Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para uma ranked, só que essa ranked é meio diferente E eu vou trazer mais alguns vídeos assim, mas vamos estar jogando de Bowser Como vocês já podem imaginar, sim, é para o Ragnar quase que eu falo dele errado E é para... meu Deus, eu tenho essa skin? Eu não sabia disso Meu Deus, já não basta meu sobrinho ter comprado essa skin sem me perguntar nada E essa? Aí agora, eu tenho essa? Eu não sabia, mas eu vou jogar de Bowser, né? Leome tem os vidros sonoros também, tá bom, bora lá E caso vocês quiserem, é só vocês procurarem no gamebanana.com, tá? Lá vai estar o mod e é bem fácil de instalar, tá todo o tutorial lá, tá bom? Caso vocês quiserem algo mais fácil, é só vocês baixarem o programinha que tem lá Que você clica, ele baixa e instala sozinho em automático Às vezes não funciona, você tem que clicar para fazer de novo, mas... vai Eventualmente vai, tá bom? Então bora lá, vamos ver se a gente acha alguém na ranked porque vai ser complicado Não sei jogar de Ragnar não Achamos! Ih, quanto mais diálogo ainda Diálogo não é muito complicado de jogar Mas bora tentar Muito estranho, parece que eu estou jogando com o Bowser no mesmo lugar Nossa, ele ficou três horas ali, pulando Eu estou com medo de jogar, por isso que eu estou bem calmo Para ver se... Para ver se eu consigo fazer alguma coisa Ih, droga, punish Caraca, velho Eu estou com medo de perder muito ela Eu sei que não é para ligar para ela, mas... Ele está com dificuldade de usar machado Nossa, nossa, nossa Ui Depois eu mostro todas as siglas para vocês, tá? Que ele tem efeito sonoro A única coisa é que quando você encontra um Ragnar que usa essa skin Ele vai ficar com os mesmos efeitos sonoros Mas não vai ter os... A skin, tá ligado? Ele só vai continuar com a skin que é do mod E com os efeitos sonoros Quer dizer, não, pera Ele não vai ter a skin Nossa, buguei Vini... Ah, é o Vecina, não é? Eu acho que eu vi ele com o nome de Vini Por isso que o placar... Eu falei, quem é esse ser humano, mano? Paranã, paranã Ai, Jesus, amado Ficou picadinho de... De... Finalizar com o catar Que eu não manjo muito Sei lá, né? Vai que ele dá um jump Ai, caralho Esses downlight, mano De... De X São muito zoados Eles pegam numa área muito ridícula Travou bem na hora, mano Ainda bem que deu ainda Chatão Ele tá jogando sem pular Agora ele tá pulando Mas é porque ele tava Querendo se afastar Tava querendo correr Ai Ui Bora lá Eu olhando pra arma, tá ligado? Doga Aria é bagundi Será que eu tô jogando de machado? Vamo lá Bora tentar de machado Não jogo de machado, mas... Não custa nada Nossa, eu não achei que fosse pegar É, daí eu... Eu nem tava preparado pra continuar com o combo No way Não acredito Ele tá querendo... Fica ali só esperando pra me dar a cigzinha da Jala Que a cigzinha da Jala só finaliza, né? Opa, rolou errado Eu nem lembro como é que são as cigzinhas do Ragnar Como é que eu vou usar? Meu Deus do céu, ele não ataca Ui, quase Filho da mãe Ficou parry, chato Pessoal não sabe continuar jogando o mesmo estilo de jogo e... Mesmo quando tá perdendo, tá ligado? Isso é uma coisa muito chata do Brawlhalla A galera que começa a perder e eles ficam com medo e... E ficam mudando o estilo de jogo pra... Sei lá, tentar tiltar o inimigo, mas... O que eu acho que seria melhor era, tipo, a pessoa no mínimo saber Continuar com o mesmo estilo, tá ligado? Aprimorar ele a ponto de eu não precisar ficar alterando Porque tá perdendo, sabe? Por isso que normalmente... Às vezes eu... Chega a ficar mais parry, tá ligado? Quando eu tô perdendo e tal Mas muitas vezes eu só tento, tipo... Fazer com que aquele meu estilo se torne... Algo muito mais imprevisível Pra quando eu estiver perdendo Aí sim eu fazer a diferença, entendeu? Mas é meio complicado, né? A maioria das pessoas acho que não pensa, assim Ai! Eu tava jogando de diálogo esses dias na Rackage É bom porque qualquer coisinha com ela finaliza Ela tem SIGs fortes demais de usar Tipo, no geral ela é... Ela é forte pra caralho, tá ligado? Só não joga com ela quem acha que... Que, sei lá, tipo, é papel Tem aquele povo que fica Legend 3 de death é papel Rattori é papel também Na real esse povo sabe chorar, na real Caralho Esses dois... Recovery seguidos de Catar é muito estranho, mano Na moral Pegou na ponta ainda Eu tô com a musiquinha bem calma, né? Eu esqueci de mudar Mas não faz mal Eu acho O famoso... Break dance Nossa senhora Nossa, ele deu Quase Filho da mãe Ainda conseguiu Ai! A diálogo é muito rápida, mano Não dá pra ter muita reação em cima dela Fiquem a dica aí Tentem usar diálogo Não Legend muito complicado de usar, não Ah, é? Foi... Ela que eu peguei meu primeiro diamond, né? Nem que eu tava lembrando disso Caralho Caralho Mói estranho machado, mano Ai, mas esquisita Tinha um chofe Efeitos nozes By Lynx Nossa, eu fiquei tipo Meu Deus, o que eu faço agora? Quando a noção de jogo do cara Ainda até meio zoada É difícil jogar Nossa, era pra dar do side light, mano Bowser, idiota Não mandei tu fazer isso Aquele bem criancão, tá ligado? Eita Triste Lead Canção Quer dizer, não foi bem LED Só porque ele deu neutro, né? Mas de qualquer jeito Foi por causa da plataforma Caralho Caralho A seguida é até um... Negócio no coração, mano Quando acerta ela Tudo bom? Morre de ala? Que que é isso? De ala de 3 de death? Não morre? Aqueles, né? Fica reclamando, mas nem acertou o ataque Aqui tem force pra pelo menos matar, tá ligado? Pro Brawlhalla Ah, o Pro Brawlhalla, né? Olha ele lá na Twitch Do Pro Brawlhalla Ele fica streamando pro players do Brawlhalla o dia inteiro É, é literalmente o dia inteiro Porque é um bot na real, né? Não é tipo um humano lá e tal Vamos dar uma pausa pra ver se... Caso demorar Aí As chamas Ele de novo, né? Vai fazer o que? Um bauza ali em cima do cantinho Agora que eu vi Essa música fala Me senti o... Como é que é o nome do vilão do Donkey Kong lá? Aquele jacarézão Aquele crocodilo Também deve fazer uma versão dele aqui pro Brawlhalla O mod Isso é da hora Saudades, Dodge Ih, Vecina Não é assim que faz o controle dela, não Aqueles, né? Yeah 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 Aqueles, né? Ah, não alcançou Foi muito alto Dorgas Eu achei que ele não fosse doido Dando side-air Eita, bosta Essa siga é meio... É meio complicadinha de usar Mas ela dá um bait Às vezes Pra ser legal Nossa, cadê o meu fast fall? Eita, caralho Nossa, perto da do side-air Eu fiquei tipo... Cadê o ataque? Morreu Caralho Do nada me surge uma arma bem na frente dele Sacanagem, né? Morreu Já tem dado downlight, né? Morrão Eu e essa siga Eu não sei porque mudaram o GP, mano Ele ficou muito mais forte Acho que é o único GP que tu pode ficar buzzando que nem um doido Que não vai acontecer nada contigo Basicamente Não saiu o meu side-air Tá jogando contra a vecina? Fique ciente Ele vai usar a siga O máximo de vezes que ele puder Falei? Jesus, mano Nossa, não... Não pegou, mano Caralho Catar Essa siga é muito boa, né? Igual da Sui, quase, né? Só que a dele fica mais... Ele nem se mexe tanto, né? Só dá-des consegui acertar a downlight em seguida Ué Consegui pegar a arma de volta ainda Droga Morre vacina Filho da mãe tá vivo Ih, vai vir ele que morre forte Dois doidão trocando recovery, pá Morreu O que é tipo o quê? É muito engraçado quando os doidão, tipo, jump e dash e sai de air, tá ligado? E os dois erram, muito bom Bom, gente, mas é isso aí Obrigado por ter assistido o vídeo Eu vou trazer um Jogando de Zero também Porque é muito legal Eu gosto muito de Mega Man E o Zero é um personagem muito foda E é isso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Um beijo pra quem tá na estreia E é nóis Tá bom? Tchau Ah, e sobre os produtos A caneca, as camisetas Os... Os... Gamepads Por enquanto tem uns lá Na aba comunidade Se tu for procurar Tem duas camisetas Com a minha logo Tem uma... Uma camiseta que é a do Zarell Com o Zarell Não o logo do Zarell E tem dois mousepad Um com o Lucian E um com a Nix, tá? Você pode ir lá no... Na aba comunidade Ver porque, tipo, já tá disponível pra comprar Só que eu não sou Quem... De... Tipo... É... Eita, como é que fala? Não sou eu que... Estipula... Estipula os preços, tá ligado? Infelizmente E em dólar Porque teve gente que perguntou Mas quando é só aquele cifrãozinho Só é em dólar, tá? Então Eu botei o mínimo que eu consegui Só que também se eu botar, tipo, zero Aí, tipo, não vai ter nem por que eu fazer Porque não vai ter lucro de volta Então todo o meu trabalho pra Fazer as imagens com as camisas E com os produtos Não vai valer de nada também, entendeu? Mas eu botei o mínimo que eu pude Que vai valer também pra mim, tá? Beleza? Mas vai chegar bem mais coisa Tem as canecas ainda, né? Que eu tô fazendo Eu tô pegando bastante Hoje eu peguei design de todos os legendes Eu pedi ajuda pra um pessoal Pra tirar print, né? Pegar de todos os legendes De uma qualidade bem boa Eu vou começar a fazer mais paradas, beleza? E vai ter umas camisetas E uns casacos bem doidos também Tá bom? Só avisando que logo vai ter, tá? Tchau e obrigado Entra lá no Discord, hein? Discord tem na descrição Um beijo Ó, entra lá, hein? Tô vendo? Tô te esperando lá Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.